A relação do Espírito Infinito com o Universo Quando o Pai Universal e o Filho Eterno se juntaram no Paraíso para criar algo juntos, uma coisa muito especial aconteceu. Ninguém poderia imaginar que o Agente Conjunto se tornaria uma presença espiritual infinita, com uma mente perfeita e habilidades únicas para controlar a energia. A chegada dele permitiu ao Pai se libertar das limitações da perfeição e das regras rígidas da personalidade absoluta. Essa liberdade se mostrou no incrível poder do Criador Conjunto de criar seres que poderiam servir como espíritos ajudantes, até mesmo para as criaturas materiais dos universos que surgiriam depois. O Pai é infinito em amor e vontade, em pensamentos espirituais e objetivos. Ele sustenta tudo. O Filho é infinito em sabedoria e verdade, em expressão espiritual e interpretação. Ele revela tudo. O Paraíso é infinito em capacidade de dar força e de controlar a energia. É o estabilizador universal. O Agente Conjunto tem habilidades únicas de juntar tudo e uma capacidade infinita de coordenar todas as energias do universo, todos os espíritos do universo e todas as mentes do universo. A terceira fonte centro é quem une todas as energias e criações diferentes que surgiram do plano divino e do propósito eterno do Pai Universal. O Espírito infinito, o Criador conjunto, é um ajudante universal e divino. O Espírito sempre espalha a misericórdia do Filho e o amor do Pai, de forma harmoniosa com a justiça constante e correta da trindade do Paraíso. A influência e as personalidades do Espírito estão sempre perto de vocês. Elas realmente conhecem vocês e entendem vocês de verdade. Em todos os universos, os representantes, agentes e agências, do Agente Conjunto mexem, sem parar, nas forças e nas energias de todo o espaço. Como a primeira fonte centro, a terceira fonte lida tanto com coisas materiais quanto espirituais. O Agente Conjunto mostra como Deus é único, em quem todas as coisas estão juntas, coisas, significados e valores, energias, mentes e espíritos. O Espírito infinito está em todo o espaço, ele está no círculo da eternidade, e o Espírito, como o Pai e o Filho, é perfeito e não muda, absoluto. A terceira fonte centro é chamada por vários nomes, que mostram suas relações e funções. Como Deus, o Espírito, ele é igual a Deus, o Filho, e a Deus, o Pai. Como Espírito infinito, ele está presente em todos os lugares. Como Manipulador Universal, ele é o Criador das criaturas que controlam o poder e ativam as forças cósmicas do espaço. Como Agente Conjunto, ele representa a união e a parte executiva da união Pai-Filho. Como Mente Absoluta, ele é a fonte da inteligência em todos os universos. Como Deus da ação, ele é o Criador aparente do movimento, da mudança e das relações. Alguns atributos da terceira fonte e centro vêm do Pai, outros do Filho, e alguns não são vistos nem no Pai nem no Filho. Esses atributos só podem ser explicados entendendo que a relação Pai-Filho, que cria a terceira fonte e centro, sempre funciona junto com o fato eterno do paraíso. O Criador Conjunto tem a plenitude dos conceitos infinitos da primeira e da segunda pessoa da Deidade. Sempre que você pensar no Pai como o Criador original, e no Filho como o chefe espiritual, deve imaginar a terceira fonte e centro como uma ajudante universal, alguém que coopera sem limites. É o agente conjunto que junta toda a realidade. Ele guarda os pensamentos do Pai e as palavras do Filho, e na ação, ele está sempre ligado à parte física da ilha central. A trindade do paraíso decidiu a ordem do universo, e o plano de Deus é cuidado pelo Criador Conjunto e pelo Ser Supremo, que está evoluindo. Nenhuma realidade, ou coisa que está se tornando real, pode escapar de uma ligação final com a terceira fonte e centro. O Pai Universal cuida das áreas da energia inicial, do espírito inicial e da personalidade. O Filho Eterno cuida das atividades espirituais. A presença da ilha do paraíso junta as áreas da energia física e do poder material. O agente conjunto trabalha não apenas como um espírito infinito representando o Filho, mas também como um controlador universal das forças e energias do paraíso, trazendo assim à existência a mente universal e total. O agente conjunto atua em todo o grande universo como uma personalidade clara e distinta, especialmente nas áreas mais elevadas dos valores espirituais, das relações físico-energéticas e dos significados reais da mente. Ele sempre trabalha quando e onde a energia e o espírito se juntam e interagem. Ele domina todas as reações com a mente, tem um grande poder no mundo espiritual, e uma influência muito forte sobre a energia e a matéria. Em todos os momentos, a terceira fonte mostra a natureza da primeira fonte centro. A terceira fonte centro tem a mesma capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo como a primeira fonte centro. Por isso, às vezes, é chamada de espírito que está em toda parte. De um jeito especial e muito pessoal, o Deus da mente sabe tudo, assim como o Pai Universal e seu Filho Eterno. O conhecimento do espírito é profundo e completo. O Criador conjunto mostra algumas partes do poder total do Pai Universal, mas é totalmente poderoso apenas quando se trata da mente. A terceira pessoa da Deidade é o chefe e o administrador das coisas da mente no universo. E nisso, ele é absoluto, sua autoridade é total. O agente conjunto parece ser guiado pela união do Pai e do Filho, mas todas as suas ações parecem levar em conta a relação do Pai com o Paraíso. Às vezes, e em algumas funções, ele parece completar o que falta nas experiências dos Deuses, Deus, o Supremo, e Deus, o Último. E há um grande mistério nisso, que o infinito tenha mostrado sua infinitude no Filho e no Paraíso, e então tenha surgido um ser igual a Deus em divindade, que reflete a natureza espiritual do Filho e que pode ativar o modelo do Paraíso. Um ser provisoriamente subordinado em soberania, mas em muitos modos o mais versátil em ação. E essa superioridade em ação é mostrada em uma característica da terceira fonte centro, que é superior até a gravidade física, a manifestação universal da Ilha do Paraíso. Além de controlar a energia e as coisas físicas, o Espírito infinito tem muita paciência, misericórdia e amor, que são mostrados de forma especial em sua ajuda espiritual. O Espírito é muito bom em espalhar amor e combinar justiça com misericórdia. Deus, o Espírito, tem toda a bondade e carinho do Filho original e eterno. O universo de onde vocês vieram foi criado entre a justiça e o sofrimento, e aqueles que usam o martelo são filhos da misericórdia, os filhos espirituais do Espírito infinito. O Espírito onipresente Deus é Espírito de três maneiras. Ele mesmo é Espírito. No seu Filho, ele aparece como um Espírito puro. No agente conjunto, como um Espírito unido à mente. E além desses Espíritos, nós acreditamos ver diferentes níveis de Espíritos. Os Espíritos do Ser Supremo, da Deidade Última e do Absoluto da Deidade. O Espírito infinito completa o Filho Eterno, assim como o Filho Eterno completa o Pai Universal. O Filho Eterno é a forma espiritual do Pai. O Espírito infinito é a forma espiritual do Filho Eterno e do Pai Universal juntos. Existem muitas linhas de forças espirituais e fontes de poder além do material, que conectam o povo de Urântia diretamente com as Deidades do Paraíso. Há a ligação direta dos ajustadores do pensamento com o Pai Universal, a influência do impulso da gravidade espiritual do Filho Eterno e a presença espiritual do Criador conjunto. O Espírito do Filho e o Espírito do Espírito têm funções diferentes. A terceira pessoa, no seu trabalho espiritual, pode funcionar como mente e Espírito juntos ou só como Espírito. Além dessas presenças do Paraíso, as pessoas de Urântia se beneficiam das influências espirituais e das atividades no Universo local e no Superuniverso. Essas presenças são séries quase intermináveis de personalidades amorosas, que sempre trazem a verdade e a honestidade, elevando as pessoas em direção aos ideais de divindade e a meta de perfeição suprema. Sabemos que podemos reconhecer sem erro a presença do Espírito Universal do Filho Eterno. A presença do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade, também pode ser conhecida pelo homem mortal, pois as criaturas materiais podem sentir os benefícios da sua influência divina, que funciona como a dádiva do Espírito Santo do Universo local sobre as raças humanas. As pessoas também podem, de algum modo, perceber o ajustador, a presença do Pai Universal. Todos esses Espíritos divinos, que trabalham para elevar e espiritualizar a humanidade, agem juntos e em perfeita cooperação. Eles trabalham como um só, no plano espiritual para a ascensão dos mortais e a obtenção da perfeição. Manipulador Universal A Ilha do Paraíso é o lugar de onde vem a gravidade física. Isso mostra que a gravidade é uma das coisas mais reais e confiáveis de todo o Universo. A gravidade não pode ser mudada ou parada, a não ser pelas forças e energias que o Pai e o Filho dão para a terceira fonte e centro e que funcionam juntas com ela. O Espírito Infinito tem um poder especial e incrível, o da antigravidade. Esse poder não está visivelmente no Pai nem no Filho. Essa habilidade da terceira fonte de resistir à gravidade material é mostrada em certas reações do agente conjunto nas relações universais. E esse poder único pode ser passado para algumas das personalidades mais importantes do Espírito Infinito. A antigravidade pode parar a gravidade em um lugar específico, usando uma força que é igual à gravidade. Ela funciona apenas com a gravidade material e não tem nada a ver com a mente. O jeito como um giroscópio parece resistir à gravidade é um bom exemplo do efeito da antigravidade, mas não explica por que a antigravidade acontece. Além disso, o agente conjunto tem poderes que podem ir além da força e controlar a energia. Esses poderes trabalham diminuindo a energia até que ela se torne material e usando outras técnicas que vocês não conhecem. O criador conjunto não é a energia, não é a fonte da energia e nem o destino da energia. Ele é quem manipula a energia. O criador conjunto é ação, movimento, mudança, ajuste, coordenação, estabilização e equilíbrio. As energias controladas direta ou indiretamente pelo paraíso são, por natureza, sensíveis às ações da terceira fonte e centro e suas várias agências. O universo dos universos está cheio de criaturas da terceira fonte e centro, responsáveis pelo controle e poder. Os controladores físicos, os diretores de potência, os centros de potência e outros representantes do Deus da ação, que cuidam da regulação e estabilização das energias físicas. Essas criaturas únicas, que trabalham com coisas físicas, possuem diferentes habilidades de controle de força, como a antigravidade, que usam para manter o equilíbrio físico da matéria e das energias do grande universo. Todas essas atividades materiais do Deus da ação parecem ligar sua função à ilha do paraíso. E, na verdade, todas as forças de poder consideram a absoluta ilha eterna ou até dependem dela. Mas o agente conjunto não trabalha pelo paraíso, nem em resposta ao paraíso. Ele age, pessoalmente, pelo pai e pelo filho. O paraíso não é uma pessoa. As ações não pessoais e impessoais da terceira fonte e centro são todas decisões voluntárias do próprio agente conjunto. Não são reflexos, derivadas ou consequências de nada, nem de ninguém. O paraíso é o modelo da infinitude. O Deus da ação é quem ativa esse modelo. O paraíso é o ponto de apoio material da infinitude. As forças da terceira fonte e centro são as alavancas inteligentes que movem o nível material e dão espontaneidade ao mecanismo da criação física. A mente absoluta. A terceira fonte e centro tem uma maneira de pensar que é diferente de seus poderes físicos e espirituais. Esse jeito de pensar é difícil de tocar, mas pode se conectar, de um jeito mental e não pessoal. Ele é diferente dos poderes físicos e espirituais da terceira pessoa quando se trata de como funciona a mente. Mas para as personalidades, essa maneira de pensar nunca age sozinha, sem mostrar também poderes físicos ou espirituais. A mente absoluta é a mente da terceira pessoa. Ela não pode ser separada da personalidade de Deus, o Espírito. Nos seres que estão vivos, a mente não está separada da energia nem do Espírito, nem de ambos. A mente não vem da energia. A energia pode ser controlada pela mente. A mente pode trabalhar junto com a energia, mas a consciência não existe no nível só material. A mente não precisa ser adicionada ao Espírito puro, porque o Espírito já é consciente e capaz de se identificar. O Espírito sempre é inteligente, de algum modo tem mente. Pode ser uma mente diferente, como pré-mente ou supramente, ou mesmo uma mente espiritual, mas o fato é que ela faz algo como pensar e saber. O entendimento do Espírito é maior, passa por cima e vem antes da consciência da mente. O Criador conjunto é absoluto apenas no reino da mente, no domínio da inteligência universal. A mente da terceira fonte e centro é infinita. Ela vai além dos circuitos ativos e que trabalham no universo dos universos. A mente dos sete super-universos vem dos sete espíritos mestres, que são as personalidades principais do Criador conjunto. Esses espíritos mestres dão a mente ao grande universo, como a mente cósmica, e o seu universo local é preenchido pelo tipo nebadonico da mente cósmica de Orvonton. A mente que é infinita não tem limites de tempo. A mente mais avançada consegue ultrapassar o tempo, e a mente cósmica é influenciada pelo tempo. E é assim também com o espaço. A mente infinita não é limitada pelo espaço, mas, conforme desce dos níveis mais altos até os níveis mais baixos da mente, o intelecto precisa levar em conta, cada vez mais, a existência e as limitações do espaço. A força cósmica responde à mente, assim como a mente cósmica responde ao espírito. O espírito é o propósito divino, e a mente espiritual é esse propósito divino em ação. A energia é uma coisa. A mente dá significado. O espírito tem valor. Mesmo no tempo e no espaço, a mente cria aquelas relações entre a energia e o espírito, que mostram uma semelhança mútua na eternidade. A mente transforma os valores do espírito em significados para o intelecto. A vontade tem o poder de fazer esse significado se realizarem, tanto no mundo material quanto no espiritual. Subir até o paraíso envolve crescer de maneiras diferentes e em níveis diferentes em espírito, mente e energia. A personalidade é quem une esses componentes da experiência individual. Administração da mente A terceira fonte centro tem uma mente infinita. Mesmo que o universo crescesse sem parar, a mente dessa fonte ainda teria capacidade para dar mentes e inteligência a infinitas criaturas. No reino das mentes criadas, a terceira pessoa, junto com seus ajudantes, é a chefe. Todas as mentes das criaturas vêm exclusivamente da terceira fonte centro. Ela é quem dá a mente. Até mesmo os fragmentos do pai não conseguem viver nas mentes das pessoas antes que o espírito infinito prepare o caminho, agindo na mente e no espírito. A característica especial da mente é que ela pode ser dada a muitos tipos de vida. Através de seus colaboradores, a terceira fonte centro cuida de todas as mentes em todos os lugares. Ela cuida das mentes humanas e animais por meio dos ajudantes dos universos locais e dos controladores físicos, até mesmo das formas mais simples de vida. E cuidar da mente é sempre trabalho de personalidades de mente-espírito ou mente-energia. Como a terceira pessoa da deidade é a fonte da mente, é normal que as criaturas que pensam encontrem mais facilidade para entender o espírito infinito do que o Filho Eterno ou o Pai Universal. A realidade do Criador Conjunto se mostra, mesmo que de maneira imperfeita, na existência da mente humana. O Criador Conjunto é a origem da mente cósmica, e a mente humana é uma parte individualizada dessa mente cósmica, como é dada a um universo local por uma filha criativa da terceira fonte centro. Só porque a terceira pessoa é a fonte da mente, não pense que todos os fenômenos da mente sejam divinos. A inteligência humana vem das origens materiais das raças animais. A inteligência do universo não revela realmente Deus, que é mente, assim como a natureza física não revela verdadeiramente a beleza e a harmonia do paraíso. A perfeição existe na natureza, mas a natureza não é perfeita. O Criador Conjunto é a fonte da mente, mas a mente não é o Criador Conjunto. A mente, em Urântia, é uma mistura entre a perfeição do pensamento e a mente em evolução da vossa natureza humana que ainda está crescendo. O plano para o crescimento intelectual de vocês é realmente perfeito, mas vocês ainda estão longe desse objetivo divino enquanto vivem em corpos físicos. A mente tem uma origem divina e um destino divino, mas as vossas mentes humanas ainda não têm a dignidade divina. Muitas vezes, vocês frustram suas mentes por não serem sinceros e as deformam com pensamentos errados, deixam suas mentes com medo e ansiedade sem motivo. Então, mesmo que a mente venha de uma fonte divina, a mente que vocês conhecem no seu mundo raramente pode ser algo de muita admiração e muito menos de adoração. Olhar para o intelecto humano imaturo e fraco deve levar apenas a sentimentos de humildade. O Circuito de Gravidade da Mente A terceira Fonte Centro, que é a Inteligência Universal, sabe sobre cada mente, cada intelecto, em toda a criação. E ela tem um contato perfeito e pessoal com todas as criaturas físicas, moronciais e espirituais que possuem o dom da mente, em todos os universos. Todas essas atividades da mente fazem parte do Circuito Absoluto de Gravidade da Mente, que está focado na terceira Fonte Centro, sendo parte da consciência pessoal do Espírito Infinito. Assim como o Pai atrai todas as personalidades para si, e o Filho atrai toda a realidade espiritual, o agente conjunto exerce uma força que atrai todas as mentes. Ele controla totalmente o Circuito da Mente Universal. Todos os valores intelectuais verdadeiros e genuínos, todos os pensamentos divinos e todas as ideias perfeitas são sempre atraídos para esse Circuito Absoluto da Mente. A força da gravidade da mente pode funcionar sem a gravidade material e a gravidade espiritual. Mas, quando essas duas estão presentes, a gravidade da mente sempre trabalha também. Quando as três estão juntas, a gravidade da personalidade pode alcançar a criatura material, seja ela física ou moroncial, finita ou um ser que não é criado, é derivado, que é único porque não tem início nem fim. Mesmo assim, o dom da mente, mesmo nos seres impessoais, faz com que eles possam pensar e ter consciência, mesmo sem ter personalidade. A individualidade, com dignidade de personalidade, humana ou divina, imortal ou potencialmente imortal, não vem do Espírito, da mente ou da matéria. É um presente do Pai Universal. A interação entre Espírito, mente e gravidade material não é necessária para o surgimento da gravidade da personalidade. O Circuito do Pai pode envolver um ser material e de mente, que não responde à gravidade espiritual, ou pode envolver um ser espiritual e de mente que não responde à gravidade material. A gravidade da personalidade é sempre uma escolha do Pai Universal. Enquanto a mente está ligada à energia em seres puramente materiais e ao Espírito em personalidades puramente espirituais, muitas ordens de personalidades, incluindo a humana, têm mentes que estão ligadas tanto à energia quanto ao Espírito. Os aspectos espirituais da mente da criatura sempre sentem a atração da gravidade espiritual do Filho Eterno. Os aspectos materiais respondem à atração da gravidade do Universo material. A mente do Universo, quando não está ligada nem à energia nem ao Espírito, não é atraída pela gravidade dos circuitos, sejam eles materiais ou espirituais. A mente pura é atraída apenas pela gravidade universal do agente conjunto. A mente pura é bem parecida com a mente infinita, e a mente infinita, que é a coordenação teórica dos absolutos do Espírito e da energia, aparentemente, tem suas próprias regras. Quanto maior a diferença entre Espírito e energia, maior será o trabalho visível da mente. Quanto menor a diferença entre energia e Espírito, menor será o trabalho visível da mente. Aparentemente, o trabalho máximo da mente do Universo acontece nos universos de tempo e espaço. Neles, a mente parece trabalhar entre a energia e o Espírito, mas isso não é verdade para os níveis mais altos da mente. No paraíso, a energia e o Espírito são praticamente iguais. O circuito de gravidade da mente é confiável. Ele vem da terceira pessoa da Deidade do Paraíso, mas nem todas as funções visíveis da mente são previsíveis. Em toda a criação conhecida, há uma presença junto a esse circuito da mente, ainda pouco compreendida, cujo trabalho não é previsível. Acreditamos que essa imprevisibilidade possa ser parcialmente devido ao trabalho do Absoluto Universal. O que é esse trabalho, não sabemos. O que o ativa, podemos apenas adivinhar. Mas, no que diz respeito às criaturas, só podemos teorizar. Algumas partes da imprevisibilidade da mente podem acontecer porque o Ser Supremo ainda não está completo. Existem muitas atividades em que o Agente Conjunto e o Absoluto Universal podem trabalhar juntos. Há muitas coisas sobre a mente que não sabemos, mas temos certeza de que o Espírito Infinito é a expressão perfeita da mente do Criador para todas as criaturas. E o Ser Supremo é a expressão, em evolução, das mentes de todas as criaturas para o Criador. A Reflectividade no Universo O Agente Conjunto consegue coordenar todos os níveis do Universo de uma forma que torna possível perceber ao mesmo tempo o mental, o material e o espiritual. Esse é o fenômeno da refletividade no Universo, um poder único e inexplicável de ver, ouvir, sentir e saber de todas as coisas enquanto acontecem em um superuniverso, e de juntar todas essas informações e conhecimento em qualquer ponto desejado. A Refletividade funciona perfeitamente em cada um dos mundos-sede dos sete superuniversos. Ela também atua em todos os setores dos superuniversos e dentro dos limites dos universos locais. Finalmente, a Refletividade se concentra no Paraíso. O fenômeno da Refletividade, como visto nos mundos-sede dos superuniversos através das ações incríveis das personalidades refletivas ali presentes, é a mais complexa interação de todas as fases da existência em toda a criação. As linhas do Espírito podem ser seguidas até o Filho, as da Energia Física até o Paraíso, e as da Mente até a Terceira Fonte. Mas, para o fenômeno extraordinário da Refletividade no Universo, há uma unificação única e excepcional dessas três linhas, permitindo aos governantes do Universo saberem das condições mais distantes, instantaneamente e ao mesmo tempo em que elas ocorrem. Nós entendemos bastante sobre como funciona a Refletividade, mas algumas partes dela ainda nos deixam confusos. Sabemos que o Agente Conjunto é o centro de todo o circuito da mente, que ele é como o Pai da Mente Cósmica, e que a Mente Cósmica é controlada pela força absoluta da mente da Terceira Fonte Centro. Também sabemos que os circuitos da Mente Cósmica afetam todos os níveis intelectuais de todos os seres conhecidos, que eles carregam informações universais, e com certeza, se concentram nos sete Espíritos Mestres e convergem na Terceira Fonte Centro. A ligação entre a Mente Cósmica e a Mente Divina Absoluta parece estar se desenvolvendo na Mente do Supremo. Nos ensinaram, que no começo dos tempos, essa Mente foi dada ao Supremo pelo Espírito Infinito, e pensamos que algumas características da Refletividade só podem ser explicadas se a Mente Suprema estiver envolvida. Se o Supremo não estiver envolvido na Refletividade, não conseguimos entender as operações complexas e perfeitas dessa consciência do Universo. A Refletividade parece ser o conhecimento total dentro dos limites do Finito, e pode representar a presença crescente da consciência do Ser Supremo. Se isso for verdade, usar a Refletividade, em qualquer de suas formas, é como ter um contato parcial com a consciência do Supremo. As Personalidades do Espírito Infinito O Espírito Infinito pode passar muitos dos seus poderes para suas personalidades e ajudantes que trabalham junto com ele. A primeira coisa que o Espírito Infinito fez como um ser criador, sem a trindade mas com a ajuda do Pai e do Filho, foi criar os sete Espíritos Mestres do Paraíso. Eles distribuem o Espírito Infinito para os Universos. Não há um representante direto da terceira fonte e centro nas sedes centrais de um superuniverso. Cada um desses sete superuniversos depende de um dos Espíritos Mestres do Paraíso, que trabalha por meio dos sete Espíritos refletivos nas capitais dos superuniversos. O Espírito Infinito continua criando, e isso é visto quando ele cria os Espíritos Criativos Maternos. Sempre que o Pai Universal e o Filho Eterno se tornam pais de um filho criador, o Espírito Infinito se torna o Criador de um Espírito Criativo Materno de um Universo local. Esse Espírito Criativo Materno se torna o parceiro do Filho Criador em todas as experiências no Universo. Assim como precisamos saber a diferença entre o Filho Eterno e os Filhos Criadores, também precisamos saber a diferença entre o Espírito Infinito e os Espíritos Criativos Maternos, que trabalham com os Filhos Criadores nos Universos locais. O que o Espírito Infinito faz para toda a criação, um Espírito Criativo faz para um Universo local. A terceira fonte e centro é representada, no Grande Universo, por muitos Espíritos ajudantes, mensageiros, professores, juízes, ajudantes e conselheiros, junto com os Supervisores de certos circuitos de natureza física, moroncial e espiritual. Nem todos esses seres são personalidades, no sentido exato da palavra. A personalidade das criaturas finitas é caracterizada por 1. Saber que existe e tem consciência de si mesma. 2. Reagir ao circuito da personalidade do Pai. Existem personalidades criadoras e personalidades criadas, e além desses dois tipos principais, existem personalidades da terceira fonte e centro, seres que são pessoais para o Espírito Infinito, mas que não são necessariamente pessoais para as criaturas. Essas personalidades da terceira fonte não fazem parte do circuito da personalidade do Pai. As personalidades da primeira fonte e as personalidades da terceira fonte podem se comunicar entre si. Todas as personalidades podem se comunicar. O Pai dá personalidade porque Ele quer. Nós não sabemos porque Ele faz isso, só podemos adivinhar. E também não sabemos como Ele faz isso. Também não entendemos porque a terceira fonte dá um tipo de personalidade diferente da do Pai, mas o Espírito Infinito faz isso por si mesmo, junto com o Filho Eterno e de várias maneiras que vocês não conhecem. O Espírito Infinito também pode agir pelo Pai para dar a personalidade da primeira fonte. Existem muitos tipos de personalidade da terceira fonte. O Espírito Infinito dá personalidade da terceira fonte a muitos grupos que não fazem parte do circuito de personalidade do Pai, como alguns dos diretores de potência. Da mesma forma, o Espírito Infinito trata muitos grupos de seres como personalidades, como os Espíritos Criativos Maternos, que são um tipo especial nas suas relações com as criaturas do circuito do Pai. Tanto as personalidades da primeira fonte quanto as da terceira fonte têm todas as qualidades que vocês associam com personalidade e muito mais. Elas têm mentes que lembram, pensam, julgam, imaginam, juntam ideias, decidem, escolhem e possuem muitos outros poderes de inteligência, completamente desconhecidos para os humanos. Com poucas exceções, todas as ordens reveladas a vocês têm formas e individualidades próprias. Elas são seres reais. A maioria delas pode ser vista por todas as ordens de existência espiritual. Vocês também vão poder ver seus amigos espirituais das ordens mais baixas, assim que vocês não tiverem mais a visão limitada dos seus olhos de agora e ganharem uma forma moroncial, que consegue sentir melhor as coisas espirituais. A família de trabalho da terceira fonte centro, como é mostrada aqui, se divide em três grandes grupos. Primeiro, os Espíritos Supremos. Um grupo que vem de várias origens e que inclui, entre outros, os seguintes tipos. Um, os sete Espíritos Mestres do Paraíso. Dois, os Espíritos Refletivos dos Super-Universos. Três, os Espíritos Criativos Maternos dos Universos Locais. Segundo, os Diretores de Potência. Um grupo de seres e agentes de controle, que trabalham em todo o espaço organizado. Terceiro, as Personalidades do Espírito Infinito. Esse nome não quer dizer que esses seres sejam sempre personalidades da terceira fonte, mas alguns são tão únicos quanto as criaturas que têm vontade. Geralmente, eles estão divididos em três grupos principais. Um, as Personalidades Mais Importantes do Espírito Infinito. Dois, as Hostes de Mensageiros do Espaço. Três, os Espíritos Ajudantes do Tempo. Esses grupos trabalham no Paraíso, no Universo Central ou Residencial, e nos Super-Universos, e incluem ordens que atuam nos Universos Locais, e até mesmo nas Constelações, Sistemas e Planetas. As Personalidades Espirituais, da Grande Família do Espírito Divino e Infinito, estão sempre dedicadas a ajudar com o amor de Deus e a bondade do Filho a todas as criaturas inteligentes dos mundos que estão crescendo no tempo e no espaço. Esses seres espirituais são como uma escada viva pela qual os humanos sobem do caos para a glória. No encontro do eterno e do divino Uma centelha no vazio brilhou E do paraíso o plano se delimitou Na dança da criação O destino formou Entre o amor A sabedoria e a ação O Espírito Filho, Pai Em união A mente Energia E o espiritual No livro Durante o mistério central Na infinitude O Espírito A guiar Com misericórdia nos vem inspirar A mente A mente E a energia Em sua mão Unificam-se na sua canção Na harmonia do cosmos ecoa a canção Do amor Do amor que nos move E a eterna na ligação No infinito a vida encontra a razão No livro Durante a nossa evolução No infinito a vida encontra a razão No livro Durante a nossa evolução No infinito a vida encontra a razão No livro Durante a nossa evolução